Seja de novo bem-vindo. José Maria Neves lançou hoje no Palácio da Presidência o livro No Ofício do Bem Comum, obra que retrata as principais intervenções públicas do Presidente da República no exercício da sua magistratura de influência. No Ofício do Bem Comum é o primeiro volume da coletânea do primeiro ano de mandato de José Maria Neves, enquanto o Presidente da República. A obra é basicamente o resumo das principais intervenções públicas do chefe de Estado no exercício da sua magistratura de influência. O Presidente José Maria Neves demonstra conhecer e opina sobre vários aspectos da sociedade cabo-verdiana. Estamos a falar da Universidade, do Ensino Superior, do ambiente, da proteção dos mares, a questão do género, da violência baseada no género, a questão da economia, a própria política. Mas percebe-se nas suas intervenções hoje que ele já fez a mudança, já fez o... não seria um upgrade, mas já mudou das vestes de primeiro-ministro, já saiu das vestes de primeiro-ministro para entrar nas vestes de Presidente da República. O repositório das reflexões e tomadas de posições do mais alto magistrado da nação abrange um leque variado de temáticas sobre a vida do país, mas oferece também uma oportunidade singular para se manter vivo, junto dos leitores e da sociedade no céu todo. Falar da função do Presidente da República dentro do ordenamento jurídico-institucional do país, o que diz a Carta Magna, o que diz a Constituição, mas também falar da perspectiva do exercício da sua magistratura, uma magistratura de influência com áreas específicas da atuação, com uma noção bem clara também do que é a realidade do país e sintonizado com o país, sobretudo com uma ligação muito forte com os afetos. No sistema de governação de Cabo Verde, o Presidente da República não governa, funciona praticamente como árbitro e moderador do sistema político. E a obra explica claramente estas funções do chefe de Estado. É difícil ser Presidente nesse sistema de governo pela sua plasticidade. É claro que não é governo, não é oposição ao governo, mas também não é claque do governo. E por isso, muitas vezes, o governo espera que o Presidente lhe bata palmas, enquanto que a oposição espera que o Presidente faça o papel que é dela. Então, o Presidente, com equidistância, com muita ponderação, deve tomar as suas posições públicas autonomamente. E essas posições públicas não são mera opinião, são posições de um órgão de soberania que os outros devem respeitar. O volume de sensivelmente 300 páginas traz um olhar do Presidente da República e as suas exortações visando, entre muitas outras questões, falar sobre a pobreza, as cemetrias sociais e regionais, desenvolvimento do poder local e as nódulas que constituem a violência baseada no género, violência sexual de menores e melhorias nos setores da saúde, educação e justiça.